Uma dica para sair do Dima 3 Cara... Muito importante... Você acertar o boneco Espero poder te ajudar, mano Ah, mamarito, não é... Pinão, tá pinando Tá Dima... Olha, tudo que não está em Immortal 3, são pinões Ah, mamarito, foda-se Você é pinão, parceiro, você é pinão Eu tenho que falar... Ah, mamarito, sabe o que? Tudo que não está... Tudo que não está no Radiante, top 2 É pinão Ah, mamarito, sabe o que? Tudo que não chegou na Champions É pinão Ah, mamarito Tudo que não ganhou na Champions É pinão Quer continuar? Ah, mamarito Tchau 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 Tchau